12h17, já estamos de volta com o programa da comunidade com destaque de polícia pra você que nos acompanha. Deixa eu contar essa história. Imagina dois jovens, poderiam pensar em se juntar para iniciar um negócio, um negócio do bem, quem sabe até uma banca de churrasquinho mesmo. Mas aí eles se encontraram e por acaso decidiram fazer exatamente o contrário, meu amigo. Um pensou, rapaz, por que a gente não assalta uma banca de churrasquinho? Tem dinheiro o tempo todo, o pessoal come, aquele churrasquinho é bom, tem movimento. Aí o outro disse, é, é uma boa ideia. Então pega lá o teu revólver, vamos ameaçar ele e pegar o dinheiro que ele conquista ali com tanto sacrifício. É, meu amigo, foi o que eles fizeram. A Tatiana Sobreira foi lá e conversou com os dois. E o resultado ela nos conta agora, 12h18, na tela do programa da comunidade. Tatiana? Amaral, estamos aqui no 25º Distrito Integrado de Operações da Polícia, onde foram presos ontem dois assaltantes aqui nas imediações. Delegado, já são conhecidos ou não? São assaltantes que são novos ainda aqui no pedaço. Olha, o Tiago já é conhecido pelo 25º DIP, tendo em vista que o mesmo já foi preso por tráfico de drogas no ano de 2013, em abril de 2013. E isso me deixa assustado, tendo em vista que o indivíduo continua solto, né? Não sei quanto tempo de pena pegou, mas como podemos perceber, o mesmo continua aterrorizando a comunidade. Uma pessoa dessa, ela não pode conviver no meio da sociedade, tendo em vista que causa, é uma pessoa de alta periculosidade e gera um risco para toda a população. Como foi que a polícia chegou até os dois? Houve uma denúncia no 15º, né? Ontem nós recebemos a informação via Gigante, onde uma vítima na Cidade de Deus, que é comerciante, vende pastel, havia sido roubada. Os dois indivíduos chegaram na Cidade de Deus, na rua Antiga Palmeiras, e anunciaram o roubo, onde levaram da vítima essa motocicleta, um celular e 250 reais em dinheiro. Ontem 21 anos e o outro 22 e já estão aí na ativa no crime, né? Perfeitamente. Os dois muito novos e é comum na sociedade, na comunidade, nós percebermos a ação dessas pessoas jovens, né? E espero que agora eles continuem por mais tempo e deixem a sociedade de Manaus mais tranquila. Qual é o procedimento agora, delegado, depois da prisão? O procedimento será encaminhá-los à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde os mesmos responderão por roubo majorado em concurso de pessoas e a mão armada. Polícia está de olho? A polícia com certeza está trabalhando e eu gostaria de mencionar que as pessoas que foram vítimas desses dois indivíduos, que se diria já ao 25º Distrito Integrado de Polícia, para que sejam realizados outros procedimentos. Obrigado, delegado. Amaral, retorno contigo aí dos estúdios. Obrigado, Tatiana Sobreira. Olha, é brincadeira, né? Teve a oportunidade dele, foi preso, foi solto, aí depois acaba se juntando com outro mau elemento para fazer exatamente o que ele faz de melhor, que é levar terror, porque é um bandido perigoso, segundo o delegado, considerado perigosíssimo, que toca o terror na área onde ele atua, na comunidade onde ele costumava ganhar dinheiro fácil, ameaçando o vendedor de pastel, ameaçando o vendedor de churrasquinho, e que se juntou muito bem, mas foi uma dupla perfeita, perfeita para ser presa. Vão os dois juntos para Raimundo Vidal Pessoa e vão pensar um pouco sobre a conduta que tem levado. Todos os dias a gente fala aqui sobre esse tipo de caso. Não é que a melhor opção seja essa, de mandar para a cadeia, tem que reabilitar, tem, mas para a pessoa ser reabilitada ela precisa querer. E pelo visto aqui não está muito afim não, está rindo, está feliz, está tranquilo, está alegre de ter cometido o assalto, de ter ameaçado o trabalhador honesto que vende o pastel, que vende o churrasquinho. Pode tirar os dois da tela, não, pode tirar os dois da tela, já tiveram um momento de fama deles, pode tirar. 12 horas, 21 minutos, pode tirar da tela, pode tirar da tela. Vão para Raimundo Vidal Pessoa, vão lá, vão aguardar o período de julgamento, e eu espero que a justiça seja feita neste caso. Tem outro destaque de polícia agora, e não foram só dois não que se juntaram para fazer o mal. Foram dois homens, uma mulher, um adolescente de 14 anos. Na tarde de ontem, por volta de pelo menos uma hora, uma e meia da tarde, após cometer vários assaltos na Avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte, inclusive em um hotel, os suspeitos identificados como Diana da Silva Santos, de 21 anos, Alessio Lima Marinho, de 26, e Francinei Barbosa de Souza, de 28, na tentativa de fuga, bateram contra um muro na Rua Gurupi, lá no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste. Esses assaltantes que aparecem aí na sua tela trocaram tiro com os policiais, e foram presos em flagrante pela 17ª Companhia Interativa Comunitária. Além deles, é claro, tem um menor aí no meio, que o rosto está desfocado, mas o trabalho da polícia tirou de circulação essa quadrilha inteira, que fazia arrastões na Zona Norte da capital. Não dispensava ninguém, tinha até radiocomunicador, como você observa aí nas imagens. E era desse jeito, com esses equipamentos todos, além, é claro, de revólver, que eles entravam em mercadinho, entravam em supermercado, entravam em armarinho, entravam em loja, e até em motel, para assaltar, tocar o terror, e dessa maneira, na fuga, porque a polícia foi acionada, eles acabaram batendo o carro onde estavam, e foram presos em flagrante. Os três vão ser encaminhados para a cadeia pública de Manaus, e o menor, que fazia parte do grupo, vai cumprir medidas socioeducativas, destino para quem ainda insiste em fazer maldade aqui na capital amazonense. Meio-dia, 23 minutos. Hoje pela manhã teve, vamos falar de eleições, né? Hoje pela manhã teve uma coletiva de imprensa realizada pelo PSB, partido do candidato que foi terceiro lugar nessas eleições, Marcelo Ramos teve quase 180 mil votos, e o PSB declarou apoio ao candidato ao governo José Melo do Prós. Em entrevista coletiva, o presidente do PSB, Serafim Correia, disse que o partido avaliou os dois candidatos para o segundo turno, e decidiu apoiar José Melo do Prós. Quanto a Marcelo Ramos, que é também do PSB, ele não foi a coletiva de imprensa, mas já declarou que já escolheu em quem votar. No entanto, ainda não tornou público a sua intenção de voto. Eu acredito que deve seguir o que fez o seu partido, mas não quer tomar, né, tornar público o seu voto por enquanto. Mas pelo visto está aí. PSB, o partido do Marcelo Ramos, do Serafim Correia, né, e o partido da Marina Silva, estão apoiando, segundo o Diretório Nacional, também fazendo os seus apoios aqui no Estado do Amazonas, optando pelo lado de José Melo do Prós, que agora ganha mais esta força para a coligação. 12 horas, 24 minutos. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Eu quero agradecer muito a você que mandou as fotografias em toda a edição de hoje do programa Agora, fazendo aquela selfie em frente à TV, olha. Teve selfie de selfie essa aqui, diretor. No momento em que eu mostrava as fotos, ele também tirou aqui, olha. Vai passando as fotografias aí do pessoal que está participando com a gente. Esta é a audiência consolidada do Agora, o programa da comunidade, desde as crianças até os mais velhos, todo mundo acompanhando a nossa programação, e em grupo, inclusive, acompanhando as notícias da capital, do interior. Olha só que bacana. Essa aí foi no Agora é Festa, o pessoal ali fazendo a sua selfie, tirando a fotografia em frente à TV, o bebezinho. Essa também foi lá no Louvarei, o pessoal participando com a gente, mandando a fotografia e tendo espaço. É assim que a gente agradece sua participação e audiência. E com essas fotografias a gente se despede. Lembrando que amanhã tem mais a partir das 10h50. Obrigado pela audiência. Tenha uma ótima tarde até lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.